A gente vai se atrasar. Peraí, já tô indo. Já vou. 30 de outubro. Mais um triciclo. Já vou. Mãe! Mãe, ele atacou de novo. Pegou mais um triciclo. Escuta aqui. Já falamos nisso. Você não pode ficar no seu quarto o dia todo espiando um velho com o seu telescópio. Mãe! Manda um beijo. Manda um beijo. Ah, se anima aí. É quase Halloween. Daqui a um dia e três horas, a gente vai se encher de doce. Falou? Olha só minha bola nova. Legal. Ah, por falar nisso, já escolheu? Vai ser caveira ou guardião da cripta? Menina, já esqueceu? Eu realmente não tô afim de pegar doce. O quê? Que isso? Qual é? Vai romper uma tradição de seis anos? É, seis anos levando ovada. Acho que eu já sou crescidinho demais. Cadê minha bola? Não? É isso mesmo? É só não. É isso mesmo? Câuredi, não. Não... Tchau, tchau, tchau. Entra, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.